E eu vou trazer agora um dado muito importante, preste atenção, as denúncias de casos de violência contra a mulher no Brasil aumentaram 80% entre os anos de 2022 e 2023 e infelizmente todos os dias vemos casos de feminicídio acontecendo. E para falar sobre esse combate, esse tipo de crime e também quais as medidas de prevenção, a gente vai conversar agora com a secretária da mulher do Piauí, a Zenaide Lustosa, que já está aqui no estúdio com a gente e vai participar conosco sobre esse assunto triste que faz parte, infelizmente, da nossa realidade. Muito bom dia. Como que a gente pode falar, começar essa história de feminicídio, esses crimes que vêm acontecendo? É falando que, infelizmente, os casos do Piauí vêm aumentando, né? É, o feminicídio, ele aumenta, não só no Piauí, no Brasil como um todo. É até importante colocar, nós tivemos a semana passada em Brasília, com a ministra Cid, estavam todas as secretárias estaduais. E a gente dialogando justamente de fazer uma grande campanha que está sendo iniciada agora no Brasil todo, envolvendo governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas, a sociedade civil, organizações da sociedade civil, a própria sociedade civil, não só as organizações, porque uma forma da gente avançar no combate ao feminicídio seria fazer essa grande frente, essa grande mobilização juntamente com a sociedade. É verdade. Recentemente, nós aqui no Piauí, a semana passada, nós tivemos o Banco Vermelho, que também é uma outra ferramenta. Então, são vários equipamentos que a gente se utiliza para poder chamar a atenção da violência contra a mulher, da importância das mulheres estarem denunciando, porque a gente acha importante se aumentar o número de boletins de ocorrência, inclusive, porque isso mostra que as mulheres estão se sentindo mais seguras para denunciar, elas estão se sentindo acolhidas dentro da rede de atendimento às mulheres, e porque muitas mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não tinham nenhum boletim de ocorrência. E quando você corre risco de vida, que você está em situação de vulnerabilidade, tem uma rede que lhe acolhe, e dentro dessa rede você pode ter uma medida protetiva, essa medida protetiva é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, certo? E o resultado do acompanhamento das medidas protetivas pela Patrulha Maria da Penha é feminicídio zero. Então, a gente está correndo para realmente chegar no feminicídio zero. Como é que a população recebeu esse banco vermelho, que chama muita atenção, ele é grande na cor vermelha, que tem um simbolismo que tem tudo a ver com o feminicídio, a cor vermelha do sangue, como é que a população recebeu? Realmente assim, e o banco é imenso, mas ele está na Peticabana ainda, a gente vai tentar fazer todo o cronograma para ele estar em vários espaços no estado do Piauí, não só em Teresina, mas em outros municípios, ver as parcerias para a gente construir isso, né? Lá no banco você tem lá os canais de atendimento, né? O 180, hoje mesmo, se você tem uma ideia, que o 180 é o Disco Mulher, que é um canal coordenado pelo Ministério das Mulheres. Mais de duas mil pessoas já acessaram o 180, só do Piauí. Então vem fazendo, batendo um reflexo positivo, né? É, justamente, a gente recebeu essa informação hoje do Ministério das Mulheres, então essas mulheres ligam para saber a informação, para saber fazer denúncia, inclusive, elas ligam para poder ver... São várias questões que elas são colocadas e o 180 dá esse retorno e dialoga com a gente, porque quando a mulher procura o 180, ela é atendida e ele volta para o estado para a rede acompanhar, né? A gente acompanha hoje o Ministério Público, que é o ponto focal do 180, mas a gente está já assinando o termo de cooperação para também essas demandas, essas denúncias ou contatos que estão recebendo também, sendo recebidos pela Secretaria. Nós temos o 190, é importante colocar que o 190 é no caso de urgência, né? É no caso de urgência. E temos aqui no Piauí também, por exemplo, o 0800 000 1673, né? Que funciona, a importância desse número é que ele funciona 24 horas. Nós temos até uma cartelinha aí com todos os números, os dados sobre o feminicídio, esses crimes das pessoas que estão sofrendo violência doméstica, e pedi para os meninos colocarem, nós temos uns dados aí referentes a crimes de feminicídio aqui no estado do Piauí. Enquanto os meninos não procuram, eu vou até chamar a senhora para a gente assistir essa matéria. Ah, tá aí, olha só os casos de feminicídio aqui no Piauí, já foram 16 mortes em 2024. A senhora vê que esse número está grande, né, em relação, está quase alcançando... É mais da metade dos feminicídios do ano passado, que foram 28, né? Exatamente. Já está acontecendo a mobilização para poder não permitir que esse número cresça ainda mais? Pois é, olha, nós temos várias campanhas, né? Nós temos, já, Piauí sem misoginia, que a gente gosta de colocar que o crime de feminicídio é um crime de ódio às mulheres. Você morre pelo simples fato de ser mulher. E tem uma questão que é importante, um momento como esse é muito importante, a gente está aqui dialogando, né? Queria, inclusive, agradecer aqui, a equipe aqui do Fata, Fala Piauí, porque a gente está chegando a muitas mulheres que podem, que estão nos escutando e quem sabe, se a partir daqui elas não tomam... E tem aquele medo de denunciar, principalmente, quando se trata de pessoas mais jovens, né, crianças, adolescentes, porque ameaça a família, ameaça o pai, a mãe... Então, tem muitos casos, assim, que as ameaças realmente deixam que essas vítimas façam, não façam registro de boletim de ocorrência ou denunciem. Por exemplo, essa semana mesmo, a gente estava na caravana federativa e lá tinha um estande do Ministério das Mulheres. E chegou uma senhora lá e falou assim, não, eu queria conversar com vocês, é porque tem uma amiga minha que sofre violência, ela não quer, ela tem medo de denunciar. Mas eu queria levar ela no atendimento, eu digo, olha, você tem o Zap, que é 24 horas, porque lá você tem assistente social e psicólogo, porque muitas vezes as mulheres não querem denunciar, a gente não pode obrigar, ela tem que se sentir segura. E não pode outro terceiro fazer essa denúncia? Pode, pode. Pode também? Pode, pode. Mas muitas vezes, assim, por exemplo, você pega o seguinte, no apartamento, que às vezes as pessoas escutam mais, né, a mulher está sofrendo violência, a vizinha denuncia. Quando a polícia chega, que bate na porta, a mulher nega, porque o agressor está lá dentro, entendeu? É uma situação complicada, né? É, então, assim, e é difícil para a mulher, às vezes, por causa dos filhos, porque ela não tem sua autonomia econômica, entendeu? Por exemplo, nós assinamos agora o termo de cooperação técnica com o Ministério da Gestão, que vai possibilitar nos contratos federais que 8% da vaca ser para as mulheres em situação de violência, né? Então, a gente já está operacionalizando isso, fazer cadastro das mulheres. Nós temos também, no Piauí, também a lei, que também a gente está regulamentando. No Piauí, são 5% dos contratos estaduais serão mulheres que passaram pelas mulheres. Então, assim, são várias ações que a gente trabalha, várias políticas, para que a gente... E roda, roda, a gente chega no feminicídio, chega na violência, porque a gente tem uma sociedade patriarcal, machista, que avança nessa violência, e a mulher tem, realmente. E eu digo assim, você está... Não, eu não vou denunciar, porque eu vou morrer. Pelo contrário, se você denuncia, você pode salvar a sua vida. Pois é, vou até chamar a senhora para assistir comigo aqui, com o pessoal de casa, que os casos de estupro... Ah, e está o QR Code na lateral, ó, que dá para você ter acesso aos canais de denúncia. E aí, enquanto isso, vamos assistir uma matéria que os casos de estupro, principalmente de vulneráveis, têm crescido no Piauí. E a situação é preocupante, porque, em média, são registrados 3 estupros por dia. Por isso, conhecer os recursos de denúncias e como proceder diante destes crimes é mais do que necessário. A cada 24 horas, 3 pessoas são estupradas no Piauí. 80% das vítimas são vulneráveis. Só em 2024, foram 581 casos registrados, 453 estupro de vulnerável. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Em relação aos cinco primeiros meses do ano, o aumento foi de 58% nas denúncias. Esses dados, de fato, ele vem cada vez mais alertar e dizer que as nossas crianças estão sendo vítimas de abuso de vulnerável. Se a sociedade denunciasse, os dados seriam bem maiores. É triste, é triste, é lamentável. É triste também dizer que a maioria das violações de direito do estupro de vulnerável acontece dentro do seio da própria família. A maioria dos abusadores está no meio familiar e, além da violência sexual, costumam ameaçar as mães das vítimas de morte ou abandono. Estar atento aos comportamentos da criança é uma das formas de identificar um provável abuso. É um sinal bem comum. Por exemplo, uma criança é que ela é alegre, ela muda o comportamento totalmente diferente, está triste, algo está errado. Por exemplo, uma criança que é vítima de abuso sexual, a escola... Por que a escola? A escola tem um papel fundamental. Porque ela vai, ela identifica. Porque uma criança que tem uma nota boa, o rendimento de escola alto, e imediatamente o rendimento de escola cai, algo está errado. Ela pode estar sendo vítima de qualquer violação de direito, inclusive, de um abuso sexual. A partir do momento em que o Conselho Tutelar é acionado, as vítimas são encaminhadas a equipes multidisciplinares que realizam acompanhamento psicológico e, se necessário, a retirada do menor do ambiente familiar. Os principais canais é o Disque 100, o próprio Conselho Tutelar, as escolas têm de suma importância, no qual ela tem a obrigação de comunicar os casos de suspeita ou confirmação de estupro de vulnerável e encaminhar o Conselho Tutelar. Mas o outro órgão importante é as unidades básicas de saúde, a UPA, os próprios hospitais. Pois é, a matéria retrata bem, o começo dos abusos começa dentro de casa, crianças são vítimas, e a gente já vê um outro lado do crime. Tem algum tipo de políticas públicas? Claro que tem. Eu digo assim, fale sobre essas políticas públicas para evitar que essas vítimas continuem sofrendo dessa forma. Olha, assim, não dá para falar de estupro de vulneráveis sem a gente puxar esse debate que está tendo a nível nacional, que é o do PL1904, que fortalece o estuprador. Então, assim, por exemplo, você vê que os índices de estupro de vulneráveis até 14 anos, eles aumentam. Muitas dessas meninas ficam grávidas, ficam grávidas. E, por exemplo, aí quando entra a questão do aborto legal, que ele é em três casos, no caso de estupro, de risco de vida e da necefalia, aí assim, mas a criança, ela nem sabe que está grávida. É um caso muito público. É, porque como é que uma criança vai saber que está grávida? Muitas vezes, quando ela vai descobrir a gravidez, ela já está em estado avançado da gravidez. Criança é criança, não é mulher, né? Então, assim, e é outro fator que é bem colocado aí, que é a questão, que são, é o pai, é o tio, é o irmão, é o vizinho, são pessoas conhecidas, estão dentro da sua casa, lugar que você poderia se sentir segura, você não tem. Claro que assim, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o acompanhamento do Conselho até lá, a responsabilidade dos municípios é importante, certo? Porque, enquanto secretaria, a gente, claro que a gente faz essa campanha, a gente faz o debate, mas tem a responsabilidade dos municípios, para crianças até 14 anos. Por quê? E ainda tem uma questão, que é a subnotificação, porque, e às vezes a mãe descobre e fica com medo de denunciar. É outro fator, né? É outro fator, é, e, e assim, por exemplo, quando aí na reportagem se coloca a questão das unidades básicas de saúde, eu tenho colocado sempre esses espaços da saúde, ele é muito importante, porque é através dele que você pode detectar vários tipos de violência. A gente vê vários casos acontecendo, olha, eu soube assim, você vê, só voltando à questão do feminicídio, você vê como é, eu conversando com uma delegada, não é daqui, o cara, ele é forte, imagina-se que ele pegou a mulher e jogou ela na parede. Então, a mulher chegou no hospital, ele disse que ela levou uma queda dentro de casa. Só que quando foram fazer a investigação, ela tinha quebrado oito costelas, certo? Então, assim, mas foi bater no hospital. E lá no hospital, que se notificou que tinha sido violência doméstica, ela chegou a falecer, certo? Então, por exemplo, você vê o papel do feminicídio. Ele agride a vítima e chega lá. E a mesma coisa, e na questão dos trupos de vulneráveis, assim, gente, a gente é muito indignante, assim, é revoltante, sabe? Porque a gente fica se imaginando, gente, como é que pode isso acontecer, né? Mas, assim, a gente se abala com essas... Com certeza. Mas, assim, mas eu acho que está bem claro ali, ver o comportamento da criança. Por isso também é importante, se dentro da escola, você fazer certas discussões. Porque muitas vezes a criança consegue perceber que está sendo violentada quando tem uma palestra na escola. Que aí não pode. Porque a criança, ela não tem dimensão do que pode, do que não pode. E como é que... E muitas vezes as mães não acreditam quando as crianças colocam, entendeu? Principalmente quando são acompanhadas, né? E aí quando são, como é que o pai, como é que eu concebo que o pai, que meu marido, que é o pai da minha filha, está abusando dela sexualmente. Então, assim, tudo é possível, entendeu? E a gente, e a questão é ficar atento e denunciar, gente. Com certeza. Inclusive, vamos colocar o código aí, o QR Code na tela, para que as pessoas acessem, quem estiver assistindo a gente, passando por qualquer momento aí de perigo, de risco. Vou pedir para os meninos colocarem o QR Code aí, está aí na tela. É muito fácil, já vai dar acesso aos canais de denúncia e você faz a sua denúncia e salva a sua vida. Eu quero te agradecer. É um assunto que a gente tem muita coisa para conversar ainda, dar apoio, né? Essas pessoas. Eu quero agradecer a senhora por estar aqui presente, falando sobre um assunto triste, no entanto, né? Se faz necessário. É, eu também queria agradecer por esse momento e colocar, né? Que nós temos aí os canais de atendimento e estamos desenvolvendo várias políticas, não só na área do enfrentamento à violência, mas da autonomia econômica. Então, assim, nas várias áreas, da saúde, na segurança. Então, assim, é o Estado avançando para fazer esse enfrentamento, para fazer o combate à violência contra a mulher. Isso se faz através das políticas públicas, né? Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez e mulher, aliás, e você que está assistindo tem que meter a colher na briga de homem e mulher, sim, com certeza.